Salve rapaziada, aqui é a Razook com desde o Atari, o vídeo relâmpago do Jurassic World mostrando os personagens Pra quem já... Tá, 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 tá Beleza, vamos ver um personagem aqui Que a gente ainda não desbloqueou, falta muito pouco, vamos nesse careca aqui O Gerard Gerard, investidor da Engen Gerard Olha De gravatinha borboleta Que legal Ele não tem poder nenhum, eu acho Nenhuma habilidade específica Que possa nos ajudar Mas o que ele tem de bom, sabe o que que é? Essa roupinha aí, que depois quando a gente for criar o nosso personagem personalizado A gente pode usar esse smoke aí Ô cara, tá querendo aparecer no meu vídeo aqui, vai Vaza, vaza Vaza Então, o que eu tava dizendo é isso aí Vídeo relâmpago A girosfera não é carrinho de bate-bate Só mostrando aí personagens pra gente chegar logo no 100% Falta muito, muito pouco agora E é isso Certo rapaziada? Vou chegar Sem limites aqui E você ficar por aí comentando E me ajudando Com as suas Positivas vibrations aí Pro Hazuki Valeu rapaziada, muito obrigado mesmo Inscritos Você que não é inscrito Conheço desde o Atari Um monte de vídeo legal lá Um monte, falo num monte 100? Mais de 100 Mais de 500 Mais de mil também Mais de 1500 até Muito vídeo, gente Muito vídeo Vídeo aqui não acaba mais Vídeos infinitos Vídeos 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 Vídeos